Uma semana boa de trabalho, o Thiago é um grande profissional, um cara que vem nos ensinando bastante já, um cara que tem todo o respeito, tem todo o carinho de todos os jogadores aqui, então a gente vai fazer de tudo para que o que ele passou na semana possa se concretizar com uma vitória no final de segunda-feira. É um pouco mais fácil, por ele já conhecer, já conhece o clube, já sabe da ideologia do clube, sabe que o clube vem buscando, então isso agiliza um pouco mais o processo, é um cara, como eu falei, que tem o respeito de todos os atletas aqui, é um cara muito inteligente, é um cara que não dá para descrever, é um cara profissional ao máximo, então acho que cabe a nós se concentrar, procurar fazer aquilo que ele pediu e para sair com a vitória. Que eles continuem confiando em nós, aqui só tem trabalhador, um grupo decente, um grupo onde todos os jogadores se incomodam com a situação, a gente sabe que não é fácil e a gente trabalha dia após dia para tirar o Curitiba dessa zona desagradável, então que eles continuem confiando na gente, nos apoiem e que se Deus quiser a gente vai conseguir sair dessa. O Coxa está chamando, seja sócio.